Música Ao ligar o equipamento, os botões coloridos piscarão simultaneamente, indicando que a máquina está aquecendo. Quando as teclas se acenderem de modo fixo, você já pode preparar sua bebida. No sistema 3, cada botão possui uma pressão e um volume. Confira nas embalagens a tecla que deverá ser acionada para uma perfeita extração. Uma vez escolhida a bebida, insira a cápsula dentro do compartimento e adapte a grade de acordo com o tamanho da xícara que irá embaixo do distribuidor. Pressione apenas uma vez a tecla correspondente ao produto escolhido. Ao final do preparo, as luzes voltarão a ficar acesas fixamente. Aprecie! Com a Versa, você também pode preparar deliciosos chá gelados e outras receitas deliciosas. Retire o compartimento com a grade que fica abaixo do distribuidor. Em um copo maior, coloque algumas pedras de gelo. Escolha sua cápsula de chá favorita. Insira a cápsula escolhida no compartimento. Feche e pressione apenas uma vez a tecla correspondente ao produto escolhido. Ao final do preparo, as luzes voltarão a ficar acesas fixamente. Confira em nosso site deliciosas receitas de bebidas geladas. Aprecie mais essa grande novidade que a 3 trouxe para você.